Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e no ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre qual a fibra ideal. Eu gosto de dizer que é a fibra de ouro. Eu digo que é a fibra de ouro porque é a minha primeira escolha. Eu não considero nenhuma fibra melhor do que essa que eu vou citar para vocês, que eu já vou falar de antemão, que é a fibra de trigo. Ou também conhecido como farelo de trigo. Isso mesmo que você está pensando, você talvez imaginaria que eu ia falar alguma outra coisa, um nome muito complicado, não. Guarde esse nome. Fibra de trigo, também conhecido como farelo de trigo. Entenda algo. O farelo de trigo, a fibra de trigo, ela é um subproduto. Ela faz parte da casca do cereal do trigo. Ela não é a parte nobre. Em muitos locais essa fibra de trigo ou farelo de trigo é desprezado. Em outros locais é muito valorizado, mas a imensa maioria não valoriza a fibra de trigo. Você quer um exemplo? Olha só. Guarde esse número. Um adulto necessita em média entre 25 a 35 gramas de fibra por dia. Correto? Se nós pegarmos 100 gramas desta fibra de trigo, deste farelo de trigo, 100 gramas equivale a duas colheres rasas de sopa. Você vai ter 41 gramas de fibra só nessas duas colheres de sopa. Eu falei que o que nós precisamos é entre 25 a 35 gramas. E em 100 gramas do farelo de trigo, você obtém 41 gramas. Farelo de aveia. A aveia é muito bom, doutor Fernando. É bom, mas quer comparar? 100 gramas de aveia. Sabe quanto que fornece em gramas de fibra? 15 gramas. 41 gramas com farelo de trigo e 15 gramas com aveia. Olha a diferença. Existem alguns cereais vendidos nos mercados ou nessas lojas de produtos naturais chamado Albram. Os Albrams são fibras excelentes. Sabe por quê? Porque eles são feitos do farelo do trigo, da fibra de trigo. É um dos poucos cereais que o composto principal é a fibra de trigo. São esses cereais chamados Albram. E que benefícios o farelo de trigo lhe oferece? E por que eu indico tanto o farelo de trigo para os meus pacientes? Vamos lá. Eu separei cinco benefícios. Teria inúmeros. Vamos lá. O primeiro deles. Ele é excelente para o funcionamento do intestino. Como fornece uma sobrecarga grande de fibra. E essa fibra é uma fibra insolúvel. Ela não se dilui em água. E isso faz com que o bolo fecal aumente. E isso ajuda a eliminar toxinas pelas fezes que muitas vezes ficariam fermentando no seu intestino. E não esqueça, outro vídeo nós já explicamos, que toda fibra é um pré-biótico. Ela é um alimento para as bactérias sadias se proliferarem e manterem uma microbiota, nossa flora intestinal sadia. Então só por isso a fibra é interessante, melhora o bolo fecal, melhora o funcionamento do intestino. E com esse bolo fecal aumentado, diminui a pressão dentro do lúmen, da luz do intestino. E isso aí previne de vertículos, diminui riscos de colites, que são inflamações no intestino. E também nós citamos que diminui a chance do câncer do intestino, pessoas que ingerem fibra. Segundo benefício, olha que interessante. A fibra auxilia no emagrecimento. Por dois motivos. Primeiro porque ela dá saciedade. A pessoa tem a sensação, depois que ingere fibra, de que está cheio, satisfeito. E o interessante que poucas pessoas sabem, o farelo de trigo é rico em cromo. Esse mineral chamado cromo, ele age na saciedade. Ele também ajuda a diminuir a compulsão por doces. Muitas pessoas têm compulsão por doces. Nós sabemos que uma das coisas que faz aumentar bastante peso é o doce. E o farelo de trigo, como é rico neste mineral, ele auxilia neste ponto. Terceiro benefício. Ajuda a diminuir os níveis de colesterol e de glicemia, que é o açúcar no sangue. Como é que a fibra, o farelo de trigo, consegue fazer isso? Porque ele ajuda a não deixar absorver tanto colesterol, que é a gordura, e tanto açúcar, que é a glicose. E com isso ajuda a modular e diminuir esses níveis de glicose e de colesterol. Quarto. É muito útil para a famosa síndrome do intestino irritável. Nós temos um vídeo aqui no YouTube, quem não viu, assista. Que é um vídeo muito interessante sobre a síndrome do intestino irritável. Que a pessoa pode ter alternância de constipação e diarreia, ou só diarreia, ou só constipação, envolvido com dor abdominal, com estufamento. E você sabendo usar o farelo de trigo, ele é benéfico sim para síndrome do intestino irritável. E o quinto benefício, dos apenas cinco que eu separei, é muito rico em minerais que são difíceis de encontrar em alimentos. Por exemplo, manganês. Manganês é um minério considerado um minério difícil de você conseguir em alimentos. Olha só o interessante. Em 100 gramas de fibra, tem 161% da necessidade diária do ser humano. No máximo é 100%. Ele oferta 161%. É rico em zinco. É rico em selênio. É rico em molibdênio. Rico em cromo. Então, substâncias importantíssimas para sinapses nervosas, para o sistema nervoso central, também descoberto hoje em dia, importante para as fibras musculares e para a potência da musculatura, juntamente que ela é rica em complexo B, vitaminas do complexo B. Só que agora vamos para alguns detalhes sobre esse farelo de trigo. Primeira coisa, nunca pode ser usado mais do que 3 colheres de sopa por dia do farelo de trigo. Senão vai dar uma sobrecarga e você vai ter mais efeitos colaterais do que benefícios. Segundo detalhe, você tem que ingerir no mínimo 2 litros de água por dia. Quando eu prescrevo fibra para um paciente, eu digo, se você não beber água, não use. Porque a fibra é uma faca de dois gumes. Se você não beber água, ela tranca o intestino. Tanto que tem pessoas que têm polievacuação, que têm diarreias crônicas. E eu já investiguei e vi que a pessoa tem uma diarreia funcional, uma diarreia própria, não causada por alguma doença específica, tipo um tumor, tipo uma retocolite. É uma diarreia crônica da pessoa. Eu dou fibra e eu digo, tome pouca água. Viu que interessante? Mas se você tomar 2 litros de água, ou um pouco mais do que isso, você vai ver os grandes benefícios da fibra. É algo visível. No dia que você tomar muita água, você vai ver o benefício da fibra. Só que nem tudo são rosas, não tudo são flores. Existem contraindicações do farelo de trigo? Existem sim. E essas contraindicações têm que ser respeitadas. E por isso que eu digo, consulte um especialista, um coloproctologista, que ele vai te organizar a dose que você tem que usar do farelo de trigo. Tem muitas pessoas que têm que começar com uma dose menor, com meia colher de sopa, depois passar para uma. Até depois de 14 a 21 dias, poder passar para duas colheres de sopa, que é o ideal por dia. Mas vai num coloproctologista que ele vai te recomendar. Eu não estou recomendando aqui para você usar de forma inadvertida. Você tem que ter uma orientação, sim, de um especialista. Tem três situações que eu contraindico o farelo de trigo. Primeiro deles, pessoas que têm intolerância ao glúten. Pessoas com doença celíaca. Não esqueça que o farelo de trigo, ele é rico em glúten. Então, quem tem intolerância ao glúten, não pode utilizar o farelo de trigo. Segunda situação. Pessoas que têm excesso de gases, estufamento. Pessoas que estão sempre com o abdome muito inchado, muito distendido. Primeiro, você tem que tratar isso para ver se você será um candidato a utilizar o farelo de trigo. Por isso que eu digo consulte um especialista antes de começar a usar. E o terceiro detalhe, que para mim é muito importante, eu como coloproctologista. Mulheres que têm bloqueio defecatório. Por que o senhor citou só mulheres e não homens? Porque mulher é muito mais constipada do que homens. Pessoas que têm bloqueio defecatório. Tem um vídeo que nós falamos sobre bloqueio defecatório, ou defecação interrompida. Quem não viu, assista. São aquelas pessoas que o intestino funciona, mas o problema tranca na saída. Pessoas que têm onismo severo. Que têm a retocele, que é uma hernia no reto. Que têm a sigmoidocele, que é o colo sigmoide caído. Que são pessoas que têm, às vezes, uma faixa etária um pouco maior. Pessoas mais idosas, que são constipadas. Se você der fibra para pessoas com bloqueio defecatório distal, defecação interrompida na saída, vai piorar a defecação. Porque vai mais dificultar a saída. Porque aumenta a bolo fecal, vai piorar. Por isso que eu digo para muitos médicos que me digam, eu posso dar farelo de trigo, fibra de trigo para todo mundo? Eu digo não. Primeiro consulte com o coloproctologista, para ver se a paciente não é constipada. E se essa constipação não é uma defecação na saída, interrompido na saída. Que nesses casos, não pode ser utilizado. Eu tenho muitos pacientes que me dizem, doutor, eu comecei a usar fibra. Não só o farelo de trigo, que tipo de fibra? Existem várias fibras que são vendidas no mercado, fibras boas também. E piorou a minha constipação. Como é que pode isso? Para tal pessoa que fez tão bem. Possivelmente, essa pessoa tem defecação interrompida. E a fibra é uma contraindicação. Mas em resumo, a fibra que eu considero a fibra de ouro, é o farelo de trigo. A fibra de trigo. E apenas um detalhezinho, que a imensa maioria das pessoas, e muitos médicos não sabem. A farelo de trigo, a fibra de trigo, é a mesma coisa que o germe de trigo? Eu já vi muitas prescrições dizendo, você compra o farelo de trigo, mas pode ser o germe de trigo também. São coisas distintas. O germe de trigo, ele é a parte nobre, a parte germinativa da semente do trigo. Do cereal trigo. E eu falei que o farelo de trigo é a casca. O germe de trigo, ele é rico em muitas substâncias, proteínas, minerais. Mas ele não é rico em fibra, como o farelo de trigo. Então, para constipação, para esses benefícios, eu indico que você comprar o farelo de trigo. Não compre o germe de trigo, se for para essas funções que eu citei anteriormente. Eu convido quem não se inscreveu no nosso canal, ainda aqui no YouTube, você se inscreva. Clica em inscrever-se. Tem um botãozinho aqui do sininho. Você clica nele, porque daí você vai ser avisado quando tiver vídeos novos. E se você quiser dar um curtir, dar um like para nós aí, para auxiliar o nosso canal aí, eu agradeço. E até um próximo vídeo.